E policiais do giro, separa tudo que você tá fazendo pra essa história aqui, me dá a imagem, por favor, que eu vou contar com a imagem na tela. Encha a tela. Quero o áudio, Renatinha? Isso aí é o giro. Vai, dá licença, sai, sai, meu filho, sai, sai. Policiais do giro escoltaram um carro com uma mulher em trabalho de parto. Até chegar no hospital, achei genial essa ideia aí e essa proatividade dos policiais, o coração gigante que eles tiveram. Por pouco a criança não nasceu no caminho. Branquinho. Como é que tá o neném? Tá bem, tá, tá bem. É o Lohan, né? Só o sobrenome, meu Deus do céu. Ostrovski. Nossa, acertei. Lohan Ostrovski, nasceu hoje, olha só. Um meninão, viu? Um bebezão, o Samuel vai mostrar pra vocês. Antes da gente contar a história lá, graças a Deus, tá tudo bem. Nós estamos aqui na maternidade Nascer Cidadão, aqui no Curitiba, na região noroeste. Bonitão, né? Um garotão. É, mas até chegar agora aqui, são seis e quanto? Vamos ver aqui quantas horas são. São vinte pra sete da noite, Silvia. Até chegar aqui, papai e mamãe estão ali, o Lohan nasceu, sadio, bonitão, mas não foi fácil chegar aqui, não. Bom, essa história teve um final feliz, graças a Deus. Estamos aqui na maternidade Nascer Cidadão, no Curitiba, na região noroeste. Mas, ela tinha entrado em trabalho de parto quando eles estavam vindo pra cá. O casal mora lá na região da cidade de Ardim. Nós estamos aqui na região noroeste. É um mundo, velho, atravessar essa Goiânia aí, principalmente com esse trânsito. E aí, num momento ali, em que ela estava já em trabalho de parto, o pai e um amigo que estavam vindo aqui dirigindo, desesperados, tentando passar pelo trânsito, deram a sorte de encontrar aqui, meus amigos, os guerreiros do giro. Né, Tenente Carneiro? Como é que foi? Como é que se deu tudo isso aí? Como é que vocês perceberam o que estava acontecendo ali? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. No momento, a gente estava em motopatrulhamento, na região do final da Castelo Branco. Quando a gente se deparou aí com o veículo, com o pai e a mãe, ele desesperados, né? E esse amigo, desesperados, pedindo passagem, uma vez que eles estavam ali numa situação de trânsito engarrafado, estrangulados no trânsito. E a mãe, já em trabalho de parto avançado, pediram desesperadamente a ajuda aí da equipe do giro. Nesse momento, a gente foi até o veículo, vislumbrou a situação. Então, a mãe avançada em estado de parto, com muitas dores, dor extrema. Nesse momento que a gente passou a desobstruir o trânsito e fazer a escolta desse casal até a maternidade, uma vez que era extremamente necessário que ela tivesse o devido atendimento médico. Felizmente, a gente conseguiu cumprir essa missão, desobstruir o trânsito, abrir todas as vias, para transportar de forma rápida e, ao mesmo tempo, segura essa mãe até o hospital. E, felizmente, conseguimos chegar aqui até a maternidade, nascer cidadão, onde ela recebeu o atendimento médico. E tivemos aí o nascimento do pequeno Lohan, com saúde e com segurança. É, rapaz, o pessoal do giro, quando o assunto é pegar bandido aí, né, em motocicleta, e esse pessoal aqui é doido mesmo, o negócio é esquisito. Mas, é também ação no sentido de ajudar as pessoas, porque também é dever, é também dever da polícia. Isso, e foi isso que eles fizeram. Vocês estavam ali, só para situar o pessoal, estava na, passou o Ipiranga ali, subida perto do viaduto ali. De lá aqui, quantos km, mais ou menos, que eles tiveram que abrir de trânsito? Por volta de 15 quilômetros. É um percurso bastante grande, que envolve aí o percurso em rodovia, na Geo 070, no horário da tarde, em Goiânia, já com trânsito pesadíssimo. Então, se tivesse apenas o carro, eles ficariam entalados no trânsito, com certeza, presos no trânsito. E a ajuda da equipe aí, para desobstruir esse trânsito, para abrir passagem, para também conseguir chegar aqui a tempo, foi fundamental. Graças a Deus, conseguimos fazer esse percurso no tempo mais rápido possível. Em poucos minutos, estávamos aqui no hospital, e o bebê nasceu com segurança. Parabéns, tenente, parabéns, pessoal, do giro. A gente sabe como é que funciona o giro, né? São três motos ali, quatro pessoas. Vou falar com o pai aqui já também, com a mamãe ali. E aí, eles saíram ali na região, vieram para cá, cortando o trânsito, passa tudo ali, perimetral, entra aqui pela Avenida Noroeste, e, enfim, chegaram. E agora, essa cena aqui, ó, Silvia. Papai, mamãe e o Lohan. É Lohan, né? Lohan. Estava muito obstruído lá, quase não passava, a gente tentando cortar e nada. Até que eu avistei um dos giros. E gritei de longe, me ajuda aqui, passa aqui que a gente vai ganhar aqui dentro. Foi onde que eles abriram espaço para a gente vir até aqui. E aí, naquele momento, desespero, mas agora só felicidade. Alívio primeiramente e depois felicidade, né? Foi uma alegria, foi rapidão, no momento de chegada aqui já ganhou. E agora me fala uma coisa, só uma curiosidade antes da gente terminar aqui. Ostrovs, que alguém é russo aqui? Polonês. Polonês. Ah, desculpa a minha ignorância. Bonito, gostei do nome. E o meninão é muito lindo, é ou não é, Silvia? Aí, ó, nasceu cheio de saúde, graças a Deus. Ah, eu queria um menininho desse tamanho já para mim. Vai ficar mais fácil, né, Duvivo? Já pega desse tamanho, já está pronto. Gente, olha a mãozinha na boquinha, tipo assim. E daí, gente? A pressa foi só para você. Agora está dormindo, tranquilo. Tinha a expectativa e agora a realidade é aí, a calmaria de pessoa. Ô, Branquinho, foi parto normal, foi cesário? Quantos quilos tem esse menino, o tamanho dessa criança? Porque ele é grande, pai. Pois é, rapaz, foi normal ou cesárea? Qual que é o micro? Normal. Normal, é, claro, né, estava quase que ele... A pressa era para sair, agora ele está tranquilão aí. E o menino é grande, nasceu com quatro... Com 49 centímetros. 49 centímetros e o peso? 3,660. Como? 3,660. 3,660. É isso aí, nasceu um meninão. E estava doidinho para sair fora logo, agora está descansando. Ai, meu Deus do céu. E deve, aquela posiçãozinha, porque geralmente quando os recém-nascidos ficam assim com a mãozinha, é porque estavam assim na barriga. Ele deve estar na mesma posiçãozinha que ele estava, fetal, gracinha. Olha, Maria. Ó, dá um cheiro. Eu sei que você não pode chegar perto da mamãe. Ela está... Gente, a mulher, vou falar uma coisa. Uma mulher tem que ser tão bem tratada, tão bem cuidada e tão respeitada, porque vocês têm noção do estresse que a gente passa, da força que a gente passa durante um parto, a dor que a gente passa durante um parto. A amamentação é a coisa mais linda, mas é difícil no início, sabe, até a gente se adaptar. A gente merece, assim, salva de palmas durante todo o casamento, durante todo o relacionamento, porque uma mulher é luz. Obrigada a essa mamãezinha por ter colocado mais um príncipe aqui no mundo. Olha que coisa mais linda. Dá uma calma, deve ter mamado, né? Porque está gordinho, está uma loucura. E aí